Depois que Friday Night Funk conseguiu ganhar novos mods, e o Sonic as Zé virou o mod mais famoso, os criadores se empolgaram e fizeram uma atualização, trazendo referência dos quadrinhos, várias fangames, transformando o Friday Night Funk num jogo que verdadeiramente agora parece bom. Sem brincadeira, cara. Se não fosse o Sonic as Zé, eu não estaria jogando e muito menos fazendo esse vídeo, porque aqui tem tanta referência e segredo escondido que você pode jogar e nem perceber. E é sobre isso que eu vou falar agora. É Friday Night Funk. Eu não estou suportando mais. Mas tem Sonic! Ah! É! É, meu amigo, eu falei sobre o Friday Night Funk já várias vezes aqui no canal, e meio que dei uma parada com ele, porque eu já joguei todos os mods bons que existem. Só que agora, fizeram uma nova atualização, cara, pro Sonic as Zé. O Sonic as Zé tá aqui com várias referências. Tem referência ao Super Sonic Flatway, dos quadrinhos europeus. Tem a saga do Sonic as Zé com referência ao PC Port. O Sonic, que é o Sonic falso. Tem o Sank, tem o Sonic. Enfim, tem muita coisa aparecendo aqui e eu vou falar sobre todos eles, porque, meu amigo, esse mod, eu sei que você já jogou, mas ele tem várias referências escondidas, e é sobre ela que eu vou falar agora. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist de Sonic as Zé e Friday Night Funk. Já trouxe vários aqui no canal. Se não conhece, o link tá na descrição. Então já manda um salve. Tchuzuru! E compartilha esse vídeo no Facebook e WhatsApp, porque agora, meus amigos, nós vamos para a história de... O Sonic as Zé no Friday Night Funk. Já vou te avisar uma coisa. Tem que jogar no modo hard se você quiser liberar as outras semanas, senão o jogo vai falar que você é muito lento. Quer tentar de novo? Aqui você só joga com o namorado. E olha só, meu filho, você tem uma cutscene linda, mostrando aqui que o namorado confrontou o Sonic as Zé. Isso pra uma batalha de rap. E ele meio que entra nessa com seu microfone endiabrado. Cara, essa aqui é a batalha de rap que você já viu até que no jogo original. A diferença é que tem referências ao Tails e o Knuckles e o Eggman aqui no jogo. Não só pelo fato do Tails, que está ali com a cabeça pendurada, mas também o braço do Knuckles, a rabada do Tails. Bom, tudo espalhado por aqui. E ainda tem as setas coloridas que você precisa acertar, senão vai perder muita vida na batalha de rap. E eu vou te falar que aqui é muito mais difícil, meu filho. Eles dificultaram muito aqui. Além de ter glitz, o jogo fica travando e o Sonic as Zé ainda falando várias coisas como Você é lento e eu sou bom. Mas é depois que você vence ele que você descobre o que acontece. É, depois que o Sonic as Zé perde, ele tenta comer o namorado. Mas o verdadeiro grande poder da namorada salva os dois. E o Sonic as Zé fica revoltado. Porém, ele não vai ficar quieto. Então, enquanto a namorada e o namorado estão lá, cara, brincando no bosque. Bom, antes que o Sonic as Zé possa fazer alguma coisa, a namorada consegue proteger ele. E aqui começa a briga de demônio contra demônio. Já que o Sonic as Zé vai usar mais dos seus poderes. Cara, essa segunda batalha de hype aqui é tão da hora. Porque, primeiro, você tem o cenário totalmente seco, né, das cinzas. E a regra dos botões coloridos fica bem mais clara aqui. Além de glitz e o jogo tentando te trollar, cara. Só que tem uma parada. De repente, o jogo fica, cara, em 16 bits com o gráfico do Mega Drive. Pra fazer pequenas referências aqui. E os sprites foram redesenhados pra apenas essa música. Isso é muito da hora, cara. O maluco teve empenho em fazer isso. Eu adorei isso. E é claro que eles estão tocando aqui uma versão remixada da música da Grand Hill. Mas vamos deixar isso aqui, cara, pra depois. O que ferra é que agora entraram aqui algumas setas, cara, que estão ocultas. E se você acerta ela, você toma muito dano. É, meu amigo. Front Funk não era pra ser um jogo super difícil, não. Mas os criadores desse mod estão entrando na onda de fazer só mod difícil. E algumas pessoas vão ter que engolir isso agora. E cuidado, porque se você morrer, você vira uma vítima do Sonic as Zé. E aqui começa a semana do Triple Trouble. Cara, se você não conhece, esse aqui é o Sonic Triple Trouble. Uma referência àquele jogo onde o Sonic tem que enfrentar três inimigos ao mesmo tempo. E é claro, né, pra lembrar como esse jogo aqui é bom. É só deixar claro pra vocês que esse aqui, cara, é tipo o Sonic 3 em 8 bits. Com direito a batalhas contra o Fang, que é um completo idiota. Botas a jato do Sonic. E o Knuckles, que acaba morrendo afogado embaixo d'água. Tá, isso aqui é só um meme. Aqui começa a batalha de rap mais difícil do jogo inteiro. Primeiro que você vai ter aqui, cara, é um botão novo. Que é o botão dos anéis. Sim, cara, agora tem um contador de anéis aqui e esses anéis te protegem de tomar porrada e golpes. E agora a batalha contra o Tails Zé, que fica de monocelo e ciclope de uma forma muito bizarra. E é pra deixar bem claro, né, isso aqui é pra ser grotesco de propósito. Essa música aqui, cara, consegue ser tão difícil que eu apelei pra uma única alternativa. Sabe como era a partida? Tem as setas pra você apertar e a barra de espaço, né? Eu tava apenas macetando isso porque eu fiquei quase uma hora preso nessa música. Além da música ser a maior do jogo inteiro, cara, perdi várias vezes aqui. Cara, não dava, não tava mais aguentando perder tanto pra esse jogo. Então eu descobri isso no meio da live. A live que eu fiz aqui na Twitch, jogando esse jogo até o final. As pessoas viram e tiveram paciência pra me ver perdendo tanto. Aqui, cara, tem até mudança de perspectiva. Depois que derrota o Tails, o Sonic Zé aparece em uma nova forma. Cristalizada, parecendo o Mephiles. E a perspectiva do jogo aqui, cara, parece muito uma batalha de Pokémon do jogo clássico. Perspectiva igualzinha. Isso aqui é uma pequena referência. Depois vem Knuckles, que está aqui na sua versão Zé. Sem um dos braços, porque você viu que o braço dele tava solto lá na primeira semana desse jogo. E o jogo tem uma trolagem com a gente, porque ele muda de posição. Sim, ele tá aqui, cara, literalmente na direita, onde você tava acostumado. E sim, eu tava vendo a minha barra de vida cair e morrer o mais rápido que ele conseguia. E depois de passar novamente pelo Sonic Zé, vem o Dr. Eggman. Que tá aqui, cara, totalmente destruído. Pelo amor de Deus, é bizarro. Fora que o cenário, tipo, começa a dar alguns bugs e glitches. O jogo fica trollando a gente, assustando o jogo inteiro. Tipo, não é um jogo de terror. É um jogo de susto. E a batalha de rap vai se estendendo, cara, por muito tempo. Até finalmente poder vencer o Sonic Zé. E quando a batalha de rap acabar, um código vai surgir aqui na sua tela. Sim, esses números aqui são códigos secretos pra poder liberar a batalha de rap e também os outros segredos. Primeiro que aqui você tem o Sonic do Sonic PC Porte, que é conhecido como Lord X agora. Ele é mais bizarro porque todo o universo, aonde tem plantas e tudo mais, eram seres vivos. Literalmente, pessoas de carne, que viraram plantas. Tá vendo essa planta aí no fundo vermelho com dentes? Então, aquilo ali era o Knuckles. Fora que, tipo, as plantas tão com o dedo, olho e boca. É muito bizarro. Cara, é muito sinistro. Fora que ele tem alguma coisa saindo da boca dele. E o tênis dele tá mofado, hein? Ele precisa de sapatos novos, cara. Ajuda aí com a de Santini. E aqui tem o Majin Sonic, que é muito famoso por causa de uma teoria de creepypasta que tem nada a ver. Cara, o Sonic e Majin é só uma teoria criada pelos fãs. A mensagem é escrita. Diversão sem fim. Ou diversão infinita. Mas é só um easter egg feito por uma pessoa que trabalhava no Sonic CD, que tinha o apelido de Majin, e deu esse easter egg, cara. E ficou famoso por ser Majin Sonic, porque ele tava fazendo referência a si mesmo. Aqui é um Sonic de máscara, que eu já achei que era um Sonic de bigode, mas, enfim, é um Sonic bizarro que fica aqui sorridente o tempo todo. Além de ter vários Majins, e sim, os caras redesenharam tudo. Cara, eu vou te falar, já tava bom antes. Não precisava gastar tanto esforço redesenhando que já tava pronto. Eles podiam ter desenhado uma semana nova, sabe? Seria legal, tipo, um Silesé aparecendo aqui, mas nada disso está acontecendo. As meninas foram descartadas desse mod. É, já tô adiantando a tristeza pra vocês. Oi, sou seu amiguinho. E aqui tem o Tails Doll, que entrou dentro do jogo do Friday Night Funk. Mas por que o Tails Doll tá assim? Bom, vou te explicar aqui o cenário. Tá vendo esse chão xadrez aqui, com vermelho e branco? É uma arte que você tem dentro do jogo pra poder promover a imagem do Tails Doll. E sim, meu amigo, ele é do Sonic R. Ele é um personagem equivalente ao Metal Sonic e Metal Knuckles. Só que, em vez de ser uma contraparte metálica, ele tem uma cara aí, corpo de pelúcia. Muitas pessoas criaram teorias de creepypasta com ele, que ele vai te pegar quando você tiver fugido. Mas é só, cara, pequenos easter eggs mesmo. Aqui, cara, o Tails Doll só ficou com essa fama porque ele teria pego todo mundo e amaldiçoado pessoas e destruído vidas. Só que isso não tem nada a ver, cara. Ele só é um robôzinho fofinho que acabou virando uma creepypasta sem querer. Só que já reparou que aqui, além de ter um remix da música You Can Fell Sunshine, você tem, literalmente, um gráfico 3D com o mesmo modelo do Sonic R. E até mesmo o namorado tá parecendo que foi feito pro Nintendo 64, cara. Aí, já dá pra fazer um jogo 3D com eles. E depois de colocar os códigos em lista, aqui tem a melhor batalha que já apareceu no jogo. O altar secreto da Esmeralda Mestra aparece por aqui. E sim, o Sonic cai lá se transformando no Sonic Flatway. Que é o Super Sonic daquele mundo, só que a gente conhece como Sonic Flatway. E ele é o Super Sonic maligno. Sim, gente. Ele é chamado de Super Sonic nesse universo dos quadrinhos. E ele só tem esse apelido de Flatway porque ele era dos quadrinhos da Flatway Comics. Ele tem quase todos os poderes exatamente iguais aos do Super Sonic. Porém, o único poder, cara, que ele tem diferente é o poder de lançar um laser. E sim, ele lança laser pelos olhos que nem o ciclope dos X-Men. E se você estiver reparando nessa batalha de rap, ele tá tipo num lugar com um porco, que é o Gaguinho, torcendo pelo namorado. Bom, eu vou te explicar aqui. Aqui é uma saga muito específica. Esse aqui é um momento do Sonic, onde ele tá reunido com a Esmeralda Mestra e as Esmeraldas do Caos. Só que ele acaba caindo num lugar próximo, pegando um pouco da energia da Esmeralda Mestra e se transformando aqui no Sonic Flatway. O porco é desse mesmo quadrinho. Só que essa batalha de rap aqui é tão intensa e interessante que não só você tem que apertar a barra de espaço pra escapar do olho laser do Sonic Flatway, mas o namorado vira super sad aí, hein? Mostra que ele é muito mais forte que você. Aqui tem o Fake Sonic, o Sonic falso, que parece muito o Sonic, na verdade, do filme. Mas ele é mais um personagem original mesmo. Só não entendi por que a namorada tá tão diferente aqui. Bom, além de uma Grand Hill que tá morta, parece que não chove ali há muito tempo, o Sonic aqui tá mega bravo. E ainda por cima tem dois rounds aqui, onde ele fica gigante, parecendo o Slenderman, misturado com o Sonic, e tem o Tails totalmente carbonizado. Cara, o que fizeram com o Tails nesse jogo? E depois disso tem o Sonic, o Sonic Zé, que tá aqui num mundo totalmente aleatório e ele tá fazendo coisas bem impróprias. Primeiro que, olha só, além do microfone zoado, ele tá sangrando ketchup, segurando pistola, plantas que são proibidas, e fumando, que horror, cara! E aqui ainda tem uma mensagem secreta do Sanky. Primeiro você tem que voltar pra tela de título, apertar cima, baixo, direito, esquerda, e Enter, que aí você vai liberar a batalha contra ele direto. O Sanky tá aqui no cenário que você conhece muito bem, que pelo GIF na tela você já sabe, o final do Robotnik. Só acho bizarro que eles colocam referência à risada do Bob Esponja. É, mas é isso. É o Sanky sendo Sanky. Os últimos códigos são telas secretas e animações. Uma que tá falando aqui em memória e provavelmente alguém morreu, então digite F em homenagem à morte de alguém que é próximo do desenvolvedor que tá aqui. Além de uma cutscene que parece ser a morte quando você perde pro Fake Sonic, e o Tails, que era aquele Tails carbonizado, acaba com você dando uma marretada. É sério, é só isso mesmo. Além de uma outra cena onde tem o Sonic Zé destruindo Tails e o Tails berrando de medo. E uma referência ao Sanky num meme de rede de ataque, provavelmente é algum animal. E uma tela de agradecimento pra quem jogou. É, é isso aí. Gente, esse é o Sonic Zé, a segunda atualização, e eu espero muito que tenha uma terceira, e é que a terceira coloque logo as meninas. Sim, o mundo de Sely Zé precisa ser representado no Final Fantasy Funk de forma decente, então vamos esperar que esse seja a próxima atualização deles. Será que vai ver? Será que essa história continua? Bom, não sei, mas comenta aí. Ficarei por aqui, muito obrigado, valeu, foi, e até o próximo vídeo. Oi, sou seu amiguinho.